Música Hey hey, Maromei, fala galera que assiste meu canal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Daniel Bastos Pra quem já me conhece, estamos juntos com mais um vídeo aí Rapaziada, antes de mais nada, estamos dando só pra gente pro Tevite Down, pro ALN Pro Capitão Bob Esponja, pro Capitão Barra Braba, pro Silvio Pérola Negra Pro Red Attack, pro Escudo de Carvalho, meu parceiro Ou minha parceira aí, estamos juntos Pro Márcio Rodrigo, pro Adrian, pro William PHVN Eu acho que é assim o nome dele que fala, mas enfim, o William aí Ele sabe que só vai pra ele, então pro iBood Light, pro Bramengo, pro Giovanni Pra todo mundo que tá aparecendo aí no meu chat aí Então é isso aí que eu vou estar mostrando aqui pra vocês Eu evoluí aí a minha Snipe para o T4, meu parceiro Para o T4 eu evoluí a minha Snipe, então vamos lá Estão mostrando pra vocês aí a guild formação Tupiniquim Se você não tem guild e é acima de mil de infâmia Manda aí convite que a gente vai estar aceitando você Ou se você tem acima de 500, vamos estar aceitando também na formação Tupiniquim 3 Então sem muita enrolação, eu vou estar mostrando pra vocês no meu Burst Que aí, ó O meu Burst, eu evoluí ele aí para o... Para o IV E já posso estar mandando minha Snipe para o T4 aí, que é o nível 31 Tá nível 30 aí, ó, já posso mandar minha Snipe, minha Canon E eu vou estar fazendo isso Antes disso eu vou estar combinando esse item vermelho aí, ó Raro Vamos lá, tá combinando E... Triplo Torpedo, não curto meu Triplo Torpedo Então eu vou estar descartando ele em breve Vamos estar aqui, tá formando mais uma item Eu tô querendo o Big Shield Então veio... Veio o Turbo, né, muito bom pra mim Mas enfim, eu vou estar... É bom assim, porque eu vou estar mandando ele para o T4 também Mas eu queria mesmo o Big Shield porque tá T1 Tá nível 10, né Então eu vou estar evoluindo minha Snipe Zona para o T4 Olha aí, ó IV, papai IV Show de bola aí Vou estar aí, ela já tá tirando quase com o Cris Tá tirando quase mil de dano Então aí, vou estar provavelmente tá pegando mil de dano Então quando... Tiar um Cris de fusão aí Tá pegando a recompensa, então vamos lá Vou estar descartando aí o Triplo Torpedo Porque eu não curto muito ele, né A gente tá descartando ele Vou estar chamando uma batalha Galera, antes de mais nada Comenta aí embaixo qual é o nível da sua arma aí E quanto de infame você tem? Eu acho que eu tô um pouco fraco Tô com 1.660 de infame Tô nível 30, mas eu já consegui pegar 1.800 aí Então vamos lá aqui, ó Em breve eu tô ocupando o Simply Tá mandando meu Big Torpedo para o T4 também Sem muita enrolação, vamos pra batalha aqui Vou estar chamando uma batalha Vou estar mostrando pra vocês que a Snipe tá top pra caramba Aí, ó O Big Torpedo também tá maroto Vou estar mostrando pra vocês aí Vamos lá, vamos lá Vamos matar esse sacana Comenta aí embaixo Que nível tá o seu Snipe? Comenta aí embaixo se você usa Snipe Então, eu acho a Snipe a melhor arma do jogo Minha opinião Não sei a opinião de vocês Comenta aí embaixo Qual a melhor arma do jogo que você acha Na sua opinião Comenta aí embaixo Qual a melhor arma do jogo Na sua opinião Vamos lá, vamos lá Meu parceiro Vamos tá atrás desse sacana aqui, ó Tô torcendo também pra Tá mandando o Simply para o nível 1 Para o IV também Que é o nível 19 E tá podendo aí Evoluir o meu Big Torpedo para o T4 Vai tá tirando aí Já tá tirando quase 1.300 de dano Então, vamos lá Vamos estar metendo o Branco No sacana aqui, ó Tá mandando aí o meu Long Ranger E o meu Balpac São os dois Morteiros que eu uso Comenta aí embaixo se você usa algum Morteiro E qual é o seu Morteiro Então, vamos lá, meu parceiro Tá mandando aqui o Big Torpedo E se pegar, mano Tem gente que fala que Big Torpedo é loteria Mas quando a loteria acerta, papai Quando a loteria acerta Vai a metade do HP do combatente, meu parceiro Vamos lá Vamos estar metendo fogo no sacana aqui, ó Não adianta correr não Vai pegar aí, ó Uh! Papai 1333 O cara cruzou o meu Big Torpedo aí, ó E pegou, papai Vou tá dando uma fugidinha aqui Que os caras me pegaram Me fizeram de alvo aí Então, vamos lá Vamos estar metendo bronca Às vezes você tem que ficar ligado Porque você está mirando no inimigo E do nada a onda sobe Então isso faz com que você erra e tira Então isso sempre acontece comigo E eu tô tomando sempre um pouco mais de cuidado Mas às vezes acontece Não tem como evitar Então vamos lá, meu parceiro Vamos estar metendo bronca aqui, ó Se você não é inscrito no canal Se inscreve embaixo Deixa seu like Que é pra estar dando aquela fortalecida no canal Pra estar melhorando os vídeos a cada dia Então vamos lá, tá? Vou estar indo por aqui Não vou direto ali Pela direita Porque se eu for por lá Vai ficar quatro contra eu Contra dois ali Que tem um outro amigo meu ali Vou estar indo pela esquerda aqui Que é pra estar pegando melhor ele Então vamos lá Tá metendo bronca Não ensacando aqui, ó Tá metendo morteiro Tá metendo aí Snipe zona aí Nível 31 Em breve tá mandando ela juntar uma espécie Mandar ela nível 40 aí Vamos lá mandar o long range aí, ó Eu acho long... Me desculpe Eu acho long range muito top aí O cara tem ele T2, né? O meu é T1 Então eu acho o long range muito top, mano É um dos melhores morteiros aí Pra mim eu acho que é o melhor morteiro do Big Bertha Porque ele tira bastante dano Então vai pegando aqui Vai pegar ali Uhul Pegou aí 1047 Não Não gritou Então a batalha é nossa, papai Não gritou aí O Big Torpedo Mas mesmo assim Pegou 1047 Vou estar chamando 23 de ouro aí, ó 13k de açúcar Tá chamando outra batalha Vamos estar chamando outra batalha aí Vamos lá, meu parceiro Vamos lá Tá metendo bronca Não ensacando aqui, ó Escudo de carvalho aí Meu parceiro Tamo junto Minha parceira, né? Sempre falo meu parceiro Mas é minha parceira Então tamo junto aí Se você Quiser entrar no Tupiniquim 3 aí, ó A minha amiga aí Escudo de carvalho Vai estar recepcionando você Muito bem Então Não peço a oportunidade De conhecer ela Gente fina pra caramba, hein? Tá mandando um salve também aí Pra formação Tupiniquim Pra 1, 2 e 3 Tá mandando um salve também Pra família Sade aí, ó Rapaziada Tamo junto Pro Ítalo Pai e filho aí Pro Albert Flan E da formação Tupiniquim Então Sempre faço uma amizade Com todos os rapaziados De todos os clãs aí Então vamos lá Vamos lá Aqui tá metendo um torpedozão Aqui maroto Se pegar em alguém Mano, é ficha Se pegar em alguém aqui Não pegou, né? Não pegou Então vamos tá metendo aí Um morteirozão aqui Vamos tá metendo um morteiro Como vocês podem ver aí Eu acho A Snipe a melhor arma do jogo Ela é muito boa A distância dela é muito boa Quando Pega um críticozão E tira quase A minha Snipe Nível 30 Ela tava tirando quase Estava atirando quase mil aí Quase a mesma coisa Que um torpedozão Mas a distância dela é absurda Então eu acho ela muito boa Comenta aí embaixo Qual a melhor arma Que você acha do jogo Então aí Falta só um aí Matar um sacaninha Ele Ele tava fugindo aí, né? Que é o atirador Zão MK13 Então vamos tá metendo Branca na sacana Vamos lá, meu parceiro Vai tomando Tua Snipe Então a batalha Vai ficar por aqui O vídeo vai ficar por aqui também Se você gostou do vídeo Comenta aí embaixo Deixa seu like Se inscreve Tamo junto Até o próximo vídeo Falou a nós E fui